Sorte vai passar um bolo pra você Sorte vai passar um bolo pra você e a peca tem uma coisa pra mim comer Eu tenho essa penca lá na continha Bem esquisito Elas estão diferentes Vamos lá, mamãe, compro Vou botar o ar aqui Vou comer na manhã na vida Hum, bom, muita pome Ai, tem uma coisa estranha Mira, é uma maravilha Não está gostando Nada, Tito Essa batata não deu certo Agora, vai ler e vou aqui Vai ler e vou aqui Ai, meu coração está acontecendo Mãe, virei a lei de voz Isso não está acontecendo Isso já é um sonho Tem a minha mãe tampou Comer a batata no Hulk Tomara que eu não bebo Hulk Não tem a minha mãe tampouco Não. Eu virei o Hulk e esmaga. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mãe, tem outra coisa para comer?